Começando oficialmente mais um workshop. O tema desse workshop é equilíbrio de mix armas secretas, né? Porque eu quero passar alguns macetes aí que eu vim desenvolvendo ao longo do meu trabalho. E equilíbrio de mix é um tema que envolve dois aspectos. O primeiro deles é plano de volume, tá? Então, seguindo. Quais os nossos objetivos aqui? Primeiro vamos falar sobre o objetivo principal da mixagem, né? Da produção como um todo. Qual o objetivo principal da mixagem? Eu diria que é alcançar um bom equilíbrio de volume dos elementos e de balanço tonal da música. Então, plano de volume é o nível, a relação de volume que existe entre cada elemento da mix e balanço tonal é a proporção de grave, médio, subgrave, médio-grave, médio-agudo, agudo na sua mixagem, tá? Essa proporção. Então, quando você tem uma mix equilibrada, você tem uma mix que tem os planos de volume dos elementos, ok? E você tem um bom balanço tonal. Por isso que eu, a partir de agora, a gente vai falar, quando a gente se referir a esses dois aspectos juntos, a gente vai falar apenas equilíbrio de mix, tá? Nessa primeira parte, vamos tentar racionalizar uma das ações mais intuitivas do áudio, a manipulação de volume, a fim de criar algumas regras de referência. Então, eu falei aqui hoje mais cedo, né? Alguém comentou que mexer com volume é uma coisa muito de ouvido e, de fato, é, né? Você meio que, conforme você vai mexendo com isso, você vai meio que criando essa habilidade de manipular volume e muitas vezes você não sabe nem muito explicar de forma racional o que você tá fazendo, né? Vira uma coisa intuitiva. E o problema de ser assim é que você demora muito tempo pra aprender a trabalhar da forma correta, né? Então, eu, no meu trabalho de didática, um dos meus principais objetivos é tentar encurtar, né? Criar atalhos pra essas coisas que se demora a desenvolver, que você precisa de tempo, né? Tem muito profissional no áudio aí que fica puto com o pessoal da didática porque os caras querem que todo mundo siga o mesmo caminho longo que eles seguiram, mas isso não é necessário. Existem, sim, formas de você acelerar o processo, né? E didática tá relacionada com isso. Que bom, que bom que existe uma forma de outras pessoas aprenderem de forma mais rápida, né? Pra que elas não precisem levar o mesmo tempo que a gente levou pra desenvolver as coisas. É assim que o mundo evolui, eu acredito, tá? Então, antes da gente começar a falar da parte técnica, né? Das dicas técnicas que eu trouxe, a gente precisa relembrar alguns conceitos. A gente tá falando aqui de leveling. Pra quem não sabe, esse é um termo que se dá pra tudo que envolve manipulação de volume, tá bom? Então, tem dois conceitos que são muito importantes aqui pra hoje, que é o conceito de transiente e também o conceito dos medidores que a gente usa, dos mitos que a gente usa pra poder medir volume. Então, vamos lá. Intro. Antes de partirmos para as dicas práticas, precisamos reforçar alguns conceitos sobre leveling, manipulação de volume. O primeiro conceito é transiente, né? Então, o que é transiente? A gente visualiza na DAO, a gente consegue visualizar o som, vamos dizer assim, né? Então, aquele gráficozinho, aquela forma da onda sonora. O transiente, nós temos transientes rápidos e temos transientes lentos. Transientes rápidos, é só você imaginar uma caixa de bateria, por exemplo, né? Tem aquele pico bem pronunciado, bem alto, com bastante amplitude e ele dura um instante bem pequeno e depois acaba, né? Brevemente. Então, quando você tem aqueles momentos de bastante volume e um espaço pequeno de tempo, você tem um pico de volume, né? Então, os transientes rápidos estão relacionados com os picos de volume, enquanto que os transientes lentos estão relacionados com as notas mais longas, né? As notas com mais sustento, com mais sustentação. Então, quando você tem notas que têm uma duração maior, nós estamos falando da parte lenta dos transientes. Então, obviamente, dependendo do elemento, você só tem transiente rápido, dependendo do elemento, você tem poucos transientes rápidos, tem mais transientes lentos. No caso de uma mixagem, é um transiente misto, porque você vai ter partes de pico, você vai ter partes de sustento. Então, por que que é isso importante? Para você entender como que a gente utiliza os medidores, né? Se você tem transientes rápidos, você precisa de um medidor ágil para poder conseguir ler esse pico. Então, para esse tipo de situação, você usa um medidor rápido, que é um medidor de pico. A gente chama, então, de medição de pique. E, o contrário, quando você tem notas de transientes mais lentos, a gente utiliza também medidores que são mais lentos, que ignoram essas variações súbitas, né? Que ignoram os picos. E aí você faz uma medição do que a gente chama de média, né? Então, os medidores de volume de média, os medidores de loudness, são medidores mais lentos, que ignoram os picos. Então, conclusão aqui, né? Logo podemos dizer que temos dois tipos de volume, de pico e de média, tá? Só reforçando brevemente que o nosso foco aqui hoje não é falar sobre leveling de forma, de maneira geral. É falar especificamente sobre como levantar os planos de volume. Jóia? Então, qual é a regra de ouro quando a gente fala sobre equilíbrio de mixagem, sobre alcançar uma mix equilibrada? Qual é a regra de ouro? É você ter uma mix com um comportamento de volume coerente, tá? Assim, aumenta-se a chance de alcançar um bom equilíbrio. Então, quando você tem uma mix que ela tem um comportamento de volume bacana, a chance dessa mix estar funcionando bem em termos de plano de volume, em termos de balanço tonal, é muito maior. Então, existe um parâmetrozinho, tá? Para essa coisa de você ter um volume coerente, que, a princípio, você não precisa ser radical com isso aqui, mas, a princípio, você pode partir, você pode ter esse ponto de partida, que é o quê? Você ficar dentro de um padrão de volume em que você tem um teto máximo, um volume de pico de menos 6 dB, e um volume de média máximo de menos 18 LUFS, né? Lounge, unit. Então, existe uma unidade de medição de volume de média, que são os LUFS, e aí você, nas partes intensas da sua música, naquelas partes de mais energia, você tem que ter mais ou menos esse padrão aí. Menos 18 de volume de média, e como eu falei também, menos 6 de volume de pico. Existe um plugin que faz essa medição. Eu estou aqui no Reaper. Para quem não está familiarizado com a forma que eu trabalho, eu faço mix e master no mesmo projeto. Eu tenho toda a mixagem, tá vendo? A mix toda, ela está aqui dentro de uma subpasta, que, por sua vez, está dentro de uma outra subpasta, que é o que eu chamo de canal master. Aqui está todos os plugins de masterização. E o meu canal master mesmo, que aqui no Reaper eu posso ver na tela de edição, ele está apenas com alguns plugins de medição. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, como já está com a masterização aqui, eu vou desligar todos os plugins de master, para a gente poder ouvir só a mix. Então, aqui tem um plugin, tem vários plugins que fazem isso, esse aqui é um plugin da Waves, que tem essa função, que mede o loudness, tá? Então, olha só. Vamos dar uma analisada rápida. Eu peguei aqui uma parte mais intensa da música, que é a parte do refrão, mediu aqui, menos 22 de loudness e menos 9 de pico, tá? Bom, mas não tinha que ser menos 18 e menos 6, mas se você reparar, a proporção entre os dois é mais ou menos a mesma, tá? Por que que isso aconteceu? Porque eu mixei, tentando atingir mais ou menos esse padrão, depois eu fiz a master, na master eu senti necessidade de fazer algumas correções, a gente já vai falar disso, e aí acabou que desligando toda a masterização, esse volume aqui está um pouco mais baixo. Mas com certeza, no primeiro plugin aqui, da masterização, eu já fiz um ajuste, tá? De volume para corrigir essa diferença. Quando iniciou a mix, quando inicia a mix, se eu tenho um loudness um pouquinho abaixo dos menos 18, desde que a minha proporção, a diferença de menos 18 para menos 6 esteja mantido, para mim está ok. Então você pode ver que dá mais ou menos isso, né? Eu tenho aqui quase, eu tenho menos 22 de loudness, mas eu tenho menos 9 de pico só. Então a proporção, ela também é válida, né? Na verdade a proporção é mais importante até do que os valores absolutos, porque como eu falei, você corrige isso facilmente. Eu acho que deu para entender, não vou ficar me estendendo, não. Então isso aqui é só para você ter uma noção de como que esse lance de você... Então isso aqui é só para você ter noção de como que esse lance de estar mais ou menos dentro de um padrão de comportamento de volume é válido, tá? E o outro macete que eu falei também é o seguinte. Aqui você pode fazer o quê? Tem outros plugins que fazem isso, tá? Eu coloquei esse aqui, só para vocês terem uma noção. Está vendo que está aqui em K20? Isso aqui é uma escala diferente de dimensão de volume. Vocês podem buscar aí na internet sobre Key Scale, né? Escala K, que é uma escala que o o gênero de som Bob Cash criou para você ter uma noção de comportamento de volume. Então qual é a onda aqui? Está vendo que tem uma faixa... Vocês estão vendo que tem uma faixa amarela? Quando a sua mixagem está... Naquele lounge ali de mais ou menos menos 18, eu poderia corrigir isso aqui facilmente aumentando 3 dB só para a gente fazer aquela correção que a gente falou. Deixa eu colocar aqui o mais fácil. Então, além da coisa do menos 18, menos 6 de pico, você pode também se basear na escala K para ter uma noção de como está o seu volume de média. De maneira geral, nas partes intensas, a coisa tem que estar rolando aqui mais ou menos... Na maior parte do tempo tem que estar rolando aqui dentro dessa faixa amarela, tá? Você pode ter alguma parte ou outra que entra aqui na faixa vermelha, mas de maneira geral, se você estiver aqui dentro da faixa amarela, você tem um comportamento de volume de média bacana para a mixagem, tá? Então quando você estiver mixando, esse é mais uma referência, mais um assiste para você saber se você está com um comportamento de volume legal. Como eu falei, quando você tem um comportamento de volume adequado para a mixagem, você aumenta a chance de estar trabalhando com um plano de volume e com um balanço tonal legal. Tá jóia? Então isso aqui foi só um macetinho. Jóia, agora que a gente já falou das... Agora que a gente falou aqui desses... Agora que a gente falou da nossa regra de ouro, vamos entrar especificamente nos macetes para você poder levantar os volumes dos faders de forma que você alcance esse parâmetro, esses parâmetros técnicos e também para que você consiga estabelecer uma estética bacana para a sua música. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Agora que eu desliguei aqui os plugins de masterização, eu estou tocando aqui em um volume de mix. No volume de mix, soa um pouco mais baixo. Então o que vocês podem fazer aí? Mesmo com isso que eu estou fazendo aqui, aumentar o volume de saída. Vocês podem aumentar aí o volume de monitoração de vocês. Eu vou baixar um pouquinho a minha voz para não ficar muito alta. Então façam isso porque vocês vão conseguir ter uma percepção melhor. Mixagem tem que ser ouvido no volume de mixagem. Masterização tem que ser ouvido no volume de masterização. Como agora a gente está mostrando coisas de mix, eu estou aumentando aqui o meu volume de saída e vocês façam o mesmo. Por isso que eu baixei um pouquinho a minha voz. Tá joia? Então, não precisa se preocupar em anotar porque vocês vão ter esse PDF aqui para poder baixar no final. Esse aqui são duas formas de você saber se você está dentro de um comportamento de volume legal para a sua mix. Vamos falar agora sobre o levantamento dos faders. Veremos agora conceitos de dicas para manipularmos os faders de volume de cada elemento da mixagem. Uma dica, nossa forma de ouvir é mais influenciada pelo volume de média. Guarde isso. Então vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas aqui sobre loudness. Por quê? Porque loudness é essa medição de volume de média. e o nosso ouvido a forma que o nosso ouvido percebe som é muito mais influenciado pela parte vamos dizer assim pelos transientes pela parte de transiente lenta de um elemento de uma música de um áudio de maneira geral do que pelos picos. Tá bom? A gente tende a ter uma percepção de volume de variação de volume muito mais influenciada pelo volume de média. Então isso é uma coisa importante para ter em mente aqui nessa nossa aula. entrando nas dicas de levantamento de volume a primeira e a mais importante isso é uma coisa que eu vim percebendo ao longo de toda a minha trajetória com a coisa do áudio é a seguinte você deve ficar atento à proporção de loudness. Então vamos lá entender e estabelecer uma proporção coerente de loudness entre os elementos é a grande sacada. Então qual é o grande lance que você tem que ficar atento quando você estiver trabalhando os volumes da sua mixagem? Se você quer acertar esses planos de volume você tem que ficar ligado em qual é a proporção que cada elemento tem em termos de volume de média. Você já vai entender isso melhor. mas basicamente você tem que ter uma noção de qual é o volume de média que soa cada elemento e aí você vai trabalhar essa proporção ao longo da mixagem. Uma coisa que é muito importante quando você está trabalhando essa proporção quando você está estabelecendo o volume dos elementos dentro da mixagem é você ficar sempre focado na soma. Por quê? Porque como a gente viu anteriormente o seu objetivo é ficar dentro de um padrão de volume. Então por exemplo eu falei menos 6 de pico menos 18 de loudness. Então se você quer ter uma soma de menos 18 de volume de média você não vai poder colocar um elemento a voz por exemplo a menos 18. Tem muita gente que confunde isso acha que se o alvo é menos 18 então coloca tudo a menos 18. Não. É justamente o contrário. menos 18 é a soma. Então para você somar menos 18 você vai ter que ter vários elementos com um volume abaixo disso para se somar aqueles menos 18. O mesmo vale para volume de pico. Se você quer atingir o máximo de menos 6 de pico você vai ter que ter os seus elementos a soma de todos os seus elementos abaixo desse menos 6 para poder quando aquilo tudo estiver tocando junto ficar nesse patamar. Tá bom? então ficar de olho não perder esse foco da soma é muito importante para quando você vai estabelecer quais são os pontos de partida de cada volume do volume de cada elemento. Tá bom? Então como eu falei cada elemento deve ficar abaixo do alvo mas não tem número mágico. Isso aqui também é importante. Por que eu falei que não tem número mágico? Porque não tem como eu chegar para você e falar assim você quer estabelecer o volume de um elemento x ou os elementos da sua mixagem então coloca o bumbo em menos não sei o que coloca a voz em menos não sei o que que vai dar certo. Não tem esse número e você vai entender melhor porque não tem esse número mágico. Eu coloquei aqui a terceira dica de levantamento de volume que é os graves pesam os graves pesam mais. Por que eu estou falando isso? Porque se você buscar na literatura se você fizer alguns experimentos você vai perceber que as frequências de mais energia como os subs e os graves eles vão eles vão influenciar mais na leitura de volume de média. o volume de média a leitura de volume de média é muito influenciada pela quantidade de subs e de graves falando com outras palavras aqui quando você tem mais graves quando você tem mais frequências pesadas você tende a ter uma leitura de volume de média para cima então posso fazer um experimento rápido para vocês verem tipo vou colocar o WLM aqui nessa parte da música aqui no refrão se eu colocar se eu colocar um plugin de de equalização se eu colocar aqui um plugin de equalização e cortar os graves ele bateu vou zerar vou desligar aqui o plugin vou tocar de novo bateu aqui menos dezenove certo se eu tirar se eu ligar esse plugin e tirar os graves da música carinho assim não se vê por aí confesso que já procurei carinho assim estava em menos dezoito aqui mais ou menos agora está em menos dezenove ponto quatro você vai perdendo conforme você vai perdendo energia você vai perdendo a a a leitura de loudness vai ficando um pouco mais baixa tá bom por que que isso é importante porque quando você vai estabelecer um um volume de um de um dado elemento né sei lá você vai colocar um um bumbo numa numa mixagem se esse bumbo é um bumbo muito pesado muito sub você vai ter uma percepção de volume dele se ele é um se ele é um bumbo magrinho com menos volume você vai ter uma outra percepção então não tem como chegar para você e falar que qualquer bumbo você deva colocar numa mixagem com loudness x tá porque isso pode ter uma variação de qualquer forma e essa é uma dica que eu dou se for para você estabelecer algum ponto de partida numérico a medição em loudness vai ser mais útil do que a medição de pico tá não que a medição de pico não seja útil você pode sim começar a sua mixagem colocando ali o bumbo sei lá em menos 15 vamos dizer e aí você quando você começa com o seu bumbo em menos 15 a mixagem funciona para você beleza sem problema se é um método que funciona para você você pode seguir mas o que eu estou trazendo aqui hoje uma visão diferente em que a gente vai analisar o lounge desses elementos e não só analisar separadamente mas ver qual a relação que existe entre esses elementos tá bom então o que eu queria passar aqui nesse tópico para vocês é isso de que a quantidade de energia influencia a percepção e a leitura por isso que não dá para chegar de forma precisa e de passar um número mágico que vai funcionar para qualquer elemento tá bom vamos seguir outra coisa importante para você ter em mente é o seguinte por mais que a gente tenha estabelecido um padrão para você tentar atingir esse padrão conforme a mixagem vai evoluindo e você vai processando e você vai eliminando problemas e a mix vai ficando mais compactada vai ficando mais comportada em termos de dinâmica vai ficando mais fácil de você alcançar esses vai ficando mais fácil de você alcançar esse parâmetro tá então por exemplo logo no início da mix quando você tem uma série de problemas por exemplo você tem muita variação de pico você tem muita variação de volume de média ao longo do processo conforme você vai corrigindo esses problemas ou seja conforme você vai processando os seus elementos vai ficando mais fácil de você atingir esses parâmetros por que eu falo isso? porque tem muita gente que fica desesperada porque logo no início da mixagem não consegue atingir esse parâmetro fica achando que a mixagem está com problema então se você tiver uma certa variação se você não estiver conseguindo bater menos 18 menos 6 mas você está batendo aí menos 20 menos 4 ali no início isso é aceitável até o processo em que você começa até o ponto em que você começa o processo de masterização em que você começa a tratar a mix de forma geral fazendo processamentos no canal master até esse ponto até o final dessa fase é ok você não está com a mix 100% dentro desse padrão tá bom? então não precisa ficar muito noiado se no início a coisa não estiver funcionando 100% por isso que eu falo aqui tenha calma o grau de processamento influencia o equilíbrio só se constrói ao longo da mix então até o ponto em que você até antes a fase antes de você começar a dar ganho na sua música você tem todo esse período para conseguir chegar nesse parâmetro que a gente falou aqui e mesmo que você não consiga chegar assim perfeitamente se você tiver uma variação pequena como eu falei aqui uma variação de apenas 2 dB para cima ou para baixo desse padrão ainda é aceitável são coisas que você consegue corrigir na masterização principalmente se for para mais se você estiver trabalhando com uma dinâmica maior do que essa dinâmica que a gente estabeleceu aqui que é a diferença de menos 18 para menos 6 no caso se você estiver trabalhando com uma dinâmica um pouco maior do que 12 dB ok dá para trabalhar sem nenhum problema e agora sim uma dica que é bastante prática agora a gente vai falar aqui de coisas que são bastante práticas uma coisa que eu faço quando eu vou começar uma mixagem então depois que eu preparei toda a minha sessão de mix já organizei já colori já fiz tudo que eu tinha para poder fazer e vou começar a botar a mão na massa de fato a primeira coisa que eu faço é levantar um plano de volume eu gasto um certo tempo antes de fazer qualquer processamento só trabalhando com volume e com pan eu tento encontrar o melhor equilíbrio possível para a minha mixagem eu acho que quando você parte a sua mix desse ponto você vai ter uma noção muito melhor do que está funcionando do que não está funcionando de quais são os problemas que você tem isso vai te dar uma noção muito mais precisa do quanto você precisa processar a sua mixagem então meu primeiro passo no mix é isso é levantar os planos de volume e como que eu começo eu começo pelos elementos principais então eu levanto primeiro os elementos principais de cada sessão da música então eu vou lá vou no refrão levanto bateria baixo a base eu considero qualquer coisa que seja a base o elemento de base principal ou os elementos de base principal então pode ser um piano pode ser uma guitarra pode ser um violão aquilo que toca acordes elevada eu considero base então você levanta bateria baixo que é a cozinha da música você levanta a base da música e você levanta a voz principal isso aí é o esqueleto da música todo o resto são ornamentos então esses ornamentos eles vão ficar geralmente em planos secundários e os elementos principais são os elementos que ficam no plano primário então eu levanto eles primeiro porque são os elementos que como eu disse constrói o alicerce o esqueleto da música e agora outra dica que é uma dica muito prática uma dica muito útil que tem a ver com aquela primeira coisa que eu falei que é você tentar igualar o volume o plano dos elementos principais qual é a lógica que eu uso e isso funciona particularmente muito bem para músicas de estilo mais moderno qual é a lógica que eu uso se você tem elementos principais significa que são os elementos que vão ficar em mais evidência dentro da sua mixagem dentro da sua música certo e de maneira geral dentro da música popular dentro da música moderna esses três elementos a bateria o baixo a voz e a base eles tendem a ter volumes próximos tá mais uma vez não existem números mágicos isso tem um grau de variação mas uma coisa que eu afirmo com segurança é que esses elementos eles tem um volume próximo independentemente do estilo que você trabalha se você trabalha dentro de um estilo popular moderno é certo que existe um grau de proximidade entre a bateria o baixo a voz e a base tá então você vai trabalhar tentando estabelecer um grau de proximidade entre esses elementos e qual é a forma mais interessante de você fazer isso é você pegar o WLM o seu amigo medidor de lounge você vai colocar ele fixo aí na sua tela é só clicar aqui no alfinetinho você deixa ele fixo na sua tela e você vem e mede por exemplo a bateria tá você vai medir a bateria vai solar a bateria e vai aqui vai resetar o seu plugin de medição de lounge e vai deixar ele rodar por alguns segundos medindo esse elemento nessa parte mais intensa da música mais ou menos dez segundos deu aqui menos vinte e quatro menos vinte e cinco tá então eu fiz aqui a bateria então só pra gente ter uma noção vamos ver como é que estão as vozes aqui de novo dei mole aqui e fechei não precisava ter fechado vamos ver agora aqui a voz como é que tá vamos solar carinho assim não se vê por aí confesso que já procurei carinho assim nem precisa de amor tá então no caso aqui eu trabalhei com a voz num lounge bem próximo do da bateria e do baixo ou da bateria e da voz né vamos ver aqui o baixo como é que tá soando então soa aqui mais ou menos em menos vinte e oito né tá aí mais ou menos uns menos três a menos quatro db de diferença vamos ver vamos ver como tá soando essa música aqui essa música aqui ela é um pouquinho diferente assim do padrão porque ela não tem uma base muito a base dela é uma soma de vários elementos né então tem uma guitarra tocando melodia tem outro outros elementos tocando melodia mas vamos dar vamos dar uma sacada só pra gente ter uma noção de como que tá soando aqui é dei mole de novo fechei de novo maneiro vamos ver como é que tá soando só a nível de experimento aqui vamos ver como é que tá soando a base de maneira geral vamos dar aqui então uma vamos tirar o solo aqui e vamos dar uma ouvida de novo então vocês veem que batera voz e base no caso dessa música aqui ficaram num lounge bem próximo o baixo ficou um pouquinho pra trás e vale lembrar que no caso aqui eu tô falando da mixagem né essa mixagem ela já foi alterada ela já foi mexida porque eu já tinha feito a masterização já tinha feito toda a masterização e depois de ter feito a masterização eu fiz ajustes então você pode fazer esse mesmo esse mesmo exercício que a gente fez aqui você pode fazer quando você está primeiro concluindo a mixagem primeiro equilibrando a mixagem e depois quando você concluir a sua master você também pode fazer essa leitura pra ver se isso tá coerente pra ver se isso tá funcionando porque como a gente vai ver mais pra frente a master ela entorta um pouco a mix né então o importante é o conceito por trás disso o importante é você ter a noção de que você deve aproximar os elementos principais né até aí 3db de diferença 4db de diferença de loudness é aceitável porque você pode ter um estilo que de repente tem uma guitarra muito na cara ou você pode ter um estilo que a voz é um pouco mais enterrada ou você pode ter um estilo que de repente o baixo é mais pronunciado pode ter alguma variação nisso mas o importante é ter em mente a ideia de que os elementos principais da música justamente por serem principais eles vão estar soando mais na cara e por estarem soando mais na cara eles vão ter um loudness semelhante tá bom a última dica dessa página aqui é olha o batuque pense a bateria como um elemento único e central na música então vocês viram que quando eu fui medir a bateria eu não medi o bumbo só ou a caixa só eu fiz um equilíbrio na bateria certo cheguei no meu equilíbrio da bateria então isso também é uma coisa que varia um pouco fazendo um parêntese aqui eu gosto de igualar um pouco as peças os tambores quando eu estou levantando a bateria independentemente se você vai começar em menos 15 menos 10 menos 5 isso vai variar de acordo com a sua mixagem lembre-se que você tem que ficar de olho na soma mas independentemente de onde vai ficar o ponto inicial do seu fader o importante é você em termos de bateria para mim pelo menos é você fazer igualar um pouco com as coisas tá então é um raciocínio muito parecido com o que a gente fez aqui nos elementos principais você vai fazer agora entre as peças da bateria como se as peças da bateria fossem uma submixagem tá bom então eu gosto de aproximar os tambores eu gosto que bumbo caixa tons soem em volumes parecidos você pode até fazer no caso da bateria se você fez um bom controle de picos você pode até trabalhar com uma edição de pique tá aqui no Ripper eu gosto de trabalhar com esse meter luminoso ele me dá aqui o meter luminoso perdão galera eu tinha esquecido aqui os pluguinhos da master ligado tinha subido aqui o volume se vocês fizeram isso aí também vocês tomaram um susto aí perdão mas eu gosto aqui de no meu mixer trabalhar com algum tipo de indicador luminoso isso me ajuda a ter noção de quanto que tá batendo cada batida então você pode fazer essa coisa que eu falei de você mais ou menos igualar o volume dos tabores você pode fazer pelo volume de pico se funcionar pra você como você pode também fazer pela medição de lounge medir mais ou menos o lounge do bumbo medir mais ou menos o lounge da caixa ou você pode fazer isso de uma forma mais intuitiva não tem problema o lance é você chegar naquele equilíbrio das peças da bateria da forma que a coisa soe bem pra você chegou naquele equilíbrio você fez o seu processamento ali a coisa está se formando bem você faz então uma medição da bateria uma medição de lounge da bateria pensando na bateria como um elemento único esquece as peças pega a pasta aqui como um todo e você vai medir a pasta como um todo e outro raciocínio que eu uso bastante é você e isso funciona particularmente bem para os estilos mais modernos é você usar a bateria como um elemento central em termos de volume então a bateria ela vai ter um nível de volume meio que o ponto de referência da coisa então se a bateria está soando num volume x a sua voz ela pode soar um pouquinho mais alta de repente o seu baixo pode soar no mesmo volume da bateria dependendo do estilo pode soar um pouquinho mais baixo a base pode soar no mesmo volume da bateria um pouquinho mais baixo você vai ter a bateria meio que como um ponto de referência isso é uma coisa que funciona bem por isso que eu coloquei essa dica pense a bateria como um elemento único e central na música tá e as últimas duas dicas em termos de levantamento de plano de volume são essas aqui eu brinquei aqui né gringo fiz uma pergunta gringo ou brazuca tenha em mente que temos um padrão de voz menos encaixado isso é uma coisa muito interessante em termos de produção musical no Brasil existem fatores históricos existe uma galera que fala que é por conta do idioma enfim independentemente da explicação é comum isso é uma uma percepção minha não sei se todo mundo vai concordar mas eu acho comum as produções brasileiras terem um padrão de voz um pouquinho acima do que a gente ouve em outros estilos principalmente músicas em inglês tá eu percebo que a voz ela tem que ser um pouquinho menos encaixada quando é em português quando a letra é em português certo do que quando a letra é em inglês então eu teve um caso interessante aqui num disco que eu ouvi de um artista um artista do Espírito Santo que eu não vou citar o nome mas é um cara que eu gosto muito respeito muito o trabalho dele e ele é um cara que já tá despontando em termos de de carreira né em nível nacional mas teve uma particularidade no segundo disco dele que tem que tá relacionado a isso e foi um aspecto pequeno mas foi um aspecto que eu não curti muito em termos de mixagem ele e eu acho que o que explica isso é porque ele fez o disco dele foi gravado metade no Brasil metade em Portugal e ele mixou fora ele mixou nos Estados Unidos se eu não me engano e aí eu achei que a mix de voz do trabalho dele ficou num padrão gringo vamos dizer assim então era uma música em português mas que tava encaixada mais ou menos como os gringos gostam de fazer né a voz um pouquinho mais encaixada e eu achei que pra português não funcionou tanto porque o português exige um pouco mais de inteligibilidade né é uma língua um pouco mais complexa mais poética e eu acho que a gente já meio que já se acostumou a ter muita clareza na voz né cantada nas músicas nas produções do Brasil e eu achei que ficou um pouco difícil de entender né a voz da a letra das músicas porque ficou um pouco encaixada demais então isso é uma coisa que você tem que pensar né quando você tá produzindo você tá produzindo em inglês tá produzindo em português será que o estilo que você trabalha tem esse padrão de voz um pouco menos encaixado né porque se fizer sentido e se você tá usando lá a nossa dica de ter a bateria como um elemento central de repente faz sentido pra você colocar a voz um pouquinho acima de repente não de repente faz sentido você colocar a voz num volume mais dentro do que é a base e especificamente nesse trabalho que eu mostrei os artistas eles me pediram isso eu fui um pouquinho contra vamos dizer assim a minha preferência que é colocar a voz um pouquinho pra fora eu coloquei um pouquinho mais pra dentro porque o artista pediu os artistas pediram pra ficar eles usam muitas referências de música de artistas de fora queriam que soasse um pouquinho mais gringo vamos dizer assim e aí me pediram pra que a voz ficasse um pouco mais encaixada isso foi um padrão no disco todo foi um disco de 10 músicas foi um padrão meio que no disco todo eu entendi não achei que ficou ruim e vocês conseguem perceber isso quando eu fiz as medições voz e bateria voz, bateria e base tava bem tava bem próximo ali então é uma dica que você pode considerar quando você estiver trabalhando com voz se de repente vale a pena você colocar a voz um pouquinho mais alta beleza? como eu já gastei aqui um tempo razoável eu vou passar um pouco mais rápido na parte final porque não é não que seja menos importante mas é uma parte que dá pra acelerar um pouquinho pra não ficar longo demais o nosso nosso workshop então eu falei das dicas de levantamento de volume vou dar algumas dicas rápidas agora de como que você pode conferir se o resultado dos seus planos de volume se o resultado da sua mix está equilibrado tá? a primeira dica que eu dou é você utilizar fone isso aqui pode ser um polêmico pra algumas pessoas principalmente pros profissionais que estão acostumados a trabalhar com mais estrutura eles vão torcer um pouco o nariz pra isso aqui e eu também torci nariz pra fone durante bastante tempo só depois que eu entrei no universo online que eu comecei a entender qual era a realidade do produtor no Brasil que eu comecei a me preocupar mais com trabalhar com coisas mais acessíveis porque eu percebi que era a realidade da maioria então eu comecei a olhar pra fones de uma forma diferente e hoje eu me acostumei eu trabalho bem com fone gosto de trabalhar com fone até acho que é uma monitoração como qualquer outra que se você se adaptar dá pra trabalhar e a grande vantagem de você trabalhar com fone é que você evita problemas acústicos ok você tem outros problemas mas eu acho que quando você está num ambiente que não é tratado se vocês estão ouvindo aqui a minha voz nessa sala que é uma sala recente que eu montei tem pouco tempo e ainda não me dediquei a fazer grandes tratamentos acústicos aqui vocês vão perceber que a sala é um pouco viva e a maioria das salas são assim a maioria dos estúdios dos home estúdios são assim e isso traz uma série de problemas em termos de precisão na hora de fazer julgamentos tá então se você trabalha de fone você evita toda essa problemática de acústica então se você está meio que no início do estudo ainda se você acha que você tem uma sala que te prejudica que não está te ajudando considere pelo menos fazer algumas conferências no fone que isso vai te ajudar bastante tá e só fazendo um parênteses vale falar vocês estão vendo aqui pra quem já me acompanha vocês estão vendo que eu estou usando um fone diferente nessa live é esse fone aqui da esse fone aqui da AKG é um fone barato da AKG é um fone de 200 reais só eu comprei um outro também pra comparar que é um fone da Superlux que é um fone chinês eu quero fazer uma live mais pra frente comparando esses dois fones e mostrando esses dois fones sendo utilizados com softwares que fazem correção de curva tá então hoje em dia tem tecnologias tem plugins que tentam minimizar os problemas de você mixar de fone isso está melhorando cada vez mais eu tenho gostado de trabalhar dessa forma vou fazer uma live só pra discutir esses aspectos então fique ligado que mais pra frente vai ter isso a outra dica é você conferir baixinho o nosso ouvido tem até um termo técnico pra isso aí que tem um nome pra essa curva é Flash Musk não lembro direito qual o nome dos dois caras perdão falhou agora a memória mas tem uma uma teoria aí que diz que prova que o nosso ouvido não tem uma percepção de frequências igual pra todos os volumes tá de maneira geral o nosso ouvido ele percebe diferente ele percebe mais ou ele percebe menos dependendo do volume que você está ouvindo e o raciocínio por trás dessa técnica aqui de você baixar bem o volume deixar bem baixinho ao ponto do ruído externo quase te atrapalhar ao ouvir o raciocínio por trás disso aqui é você tentar perceber se existe algum desequilíbrio então por exemplo se você coloca bem baixinho bem baixinho você perde um pouco da percepção dos graves se você estiver ouvindo grave com muita clareza é provável que aquele grave esteja excessivo na verdade isso serve pra qualquer elemento se você está ouvindo uma coisa muito destacada quando você está ouvindo muito baixinho é possível que esteja algo realmente esteja em excesso então isso vai te dar uma noção daquilo que precisa ser trazido pra trás principalmente tá ou então se você está ouvindo uma coisa que deveria estar pintando sei lá uma caixa de bateria deveria estar pintando você deveria estar conseguindo ouvir essa caixa porque é um elemento muito principal na música e você não está ouvindo nada é provável que você tenha um problema em relação a essa caixa ou se você tem uma bateria que soa num plano muito mais evidente do que a voz é possível que a sua voz esteja encaixada demais tá então essas são noções que essa técnica de ouvir baixinho vai te ajudar a perceber outra coisa é você ficar ligado no balanço tonal e é por isso que esse workshop de hoje vai ter uma parte 2 tá mais pra frente eu vou fazer uma parte 2 porque a gente falou aqui de plano de volume mas como a gente disse lá no início da live plano de volume e balanço tonal são duas coisas que estão intimamente ligadas porque balanço tonal como eu também já falei é a proporção de cada frequência dentro da mix certo e o plano de volume dos elementos influencia no balanço tonal então por exemplo se você tem uma música que está um pouco sub ou que está com muito sub provavelmente você precisa de um ajuste ali no seu bumbum tá se você tem uma música que está faltando frequência X provavelmente tem que ter um elemento dentro da música que faz aquela função que está relacionado com aquela frequência e se você ajustar o volume daquele elemento você vai trazer mais aquela frequência ou vai tirar mais aquela frequência então essa relação plano de volume balanço tonal ela é muito importante você tem que estar em mente e tem uma série de ferramentas que trabalham com 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 balanço tonal né desde um simples analisador de espectro como ferramentas mais avançadas como tonal balance da isotope ou como reference da master in the mix são ferramentas que eu uso no meu dia a dia e que são ferramentas que te ajudam a ter uma noção melhor de como está o comportamento tonal da sua música inclusive te permitindo comparar ter pontos de referência pra saber se a coisa tá funcionando ou não eu quero fazer também uma live mais pra frente como eu falei vai ser a parte 2 desse workshop aqui pra gente falar especificamente sobre balanço tonal entender como que a gente faz pra analisar e corrigir os problemas de balanço tonal então também vale a pena você ficar ligado pra poder conferir isso aí e pra fechar as últimas 3 dicas de conferência são essas aqui deu esse titulozinho aqui de como era mesmo é uma pergunta use a função audition para comparar a master com a mix final então uma coisa bacana que você pode fazer quando você tiver uma coisa bacana que você pode fazer quando você tiver conferindo o estágio final da sua da sua mix é fazer o seguinte reparem que eu liguei de novo os plugins de master tá bom não precisa se preocupar em ajustar o volume pode deixar no volume de mixagem mesmo justamente porque eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui tá vendo que ao colocar pousar o mouse nessa posição aparecem umas funções extras uma dessas funções é esse botão de audition aqui tá o que que ele faz ele vai ele vai manter todo o processamento né só que ele vai baixar o volume pro volume que tá entrando tá então ele vai deixar aqui o volume da mix um pouco mais próximo do volume que tá entrando no ele vai deixar o volume final um pouco mais próximo do volume que tava entrando aqui tá você pode usar essa função né que é um caminho mais rápido você liga aqui e ele vai equilibrar esses esses volumes como como você pode também fazer um caminho um pouco mais um pouco mais assim demorado mas que te dá até um resultado melhor que é exportar a sua mix você pode exportar pode fazer uma exportação final do arquivo final masterizado e aí você pode fazer também uma exportação da mixagem apenas sem os estágios de ganho de volume né da master você exporta esses dois importa você pode importar aqui no no ripper você pode importar importar num outro projeto e tem essa função aqui ó que cadê aqui ó que é normalize lounge então você pode pegar a sua mix normalizar pra menos 18 pegar a sua a sua master normalizar também pra menos 18 e comparar ouvir as duas porque aí você vai ter uma noção de quanto que a sua master mudou comparado com a sua mix tá porque uma coisa que eu faço na mixagem é o que a minha preocupação enquanto eu tô mixando é ter uma matéria prima equilibrada pra eu levar pra master tá então eu mixo dessa forma tentando ter o máximo de equilíbrio soar o mais equilibrado possível pra mim e depois eu levo pra master se a master altera muito esse equilíbrio você compara as duas coisas numa mesma condição de volume e você tem essa percepção então você pode perceber de repente sei lá se uma base ficou alta demais ou se a voz mudou muito de plano em relação a mix você entendeu se a bateria mudou muito de plano em relação a mix você tem uma noção do quanto você perdeu daquele equilíbrio inicial tá então isso também é uma sede que te ajuda bastante a tirar conclusões sobre esse lance aí de plano de volume outra coisa que eu coloquei outra dica que eu coloquei aqui é o lance do ruído rosa né de um tempo pra cá muita gente veio me perguntar esse lance ah o que você acha de usar ruído rosa como um ponto de referência pra estabelecer o volume das mix tem uma técnica aí que diz o seguinte você coloca o volume rosa o ruído rosa pra tocar e vem chegando os volumes da música até eles começarem a aparecer né quando eles começarem a aparecer você para de subir os faders porque vai estar funcionando eu particularmente não gosto muito dessa técnica você pode usar o ruído rosa como um ponto de referência né pra ver se de repente você tem algo que está ultrapassando muito o ruído rosa e isso aí pode ser um insight pra você fazer alguma correção de plano de volume tá bom pra quem gosta pra quem acha que funciona beleza você pode usar só que você tem que tomar cuidado com um detalhe que é justamente o volume de média que você vai estar utilizando tá então pra você ter o ruído rosa como uma referência pra volume de média é interessante que você tenha certeza de que esse volume que esse ruído rosa está tocando com um loudness parecido com aquele que você quer alcançar então por exemplo você pode vir aqui ó você pode vir você pode colocar no caso do Reaper aqui um pink noise fechar aqui um pouquinho pra não encher muito saco você pode colocar um pink noise e aí você pode colocar um ProL que é um plugin que faz a medição tanto de loudness quanto de K20 pra você ter uma noção de como que está o volume de média desse pink noise no caso do Reaper já vem com um volume de média ok mas se não vier você pode fazer um ajuste de volume de saída do plugin de pink noise pra ele ter o mesmo comportamento de volume da mixagem e aí sim você usar ele como um ponto de referência mas nessa condição em que os lounges estão de acordo tá então se eu colocar aqui ó vocês vão ver aqui se eu colocar aqui o pink noise pra rolar vocês vão ver que o volume de média dele fica dentro da faixa amarela da K20 e vocês vão ver também que ele fica dentro do padrão de mais ou menos menos 18 que a gente falou de loudness então no caso específico aqui desse plugin do Reaper eu poderia utilizar ele da forma que ele vem configurado de fábrica como um ponto de referência pra poder medir volume tá uma coisa que eu poderia fazer então fica a dica aí se você for usar pink noise lembre-se de igualar os volumes de média e pra fechar aqui a última dica de conferência é importante que você tenha noção de que a masterização ela vai tirar as coisas do lugar tá ela vai entortar um pouco sua mix e não tem problema isso tá é preocupe-se em ter uma mixagem equilibrada antes da master equilibre a sua mix o máximo possível faça a sua música soar da forma que você gostaria tá finja que você vai exportar ela daquela forma então alcance o melhor equilíbrio possível e aí sim alcançou esse equilíbrio parta para o processo de master a master entortou a sua mix tirou as coisas do lugar é muito comum isso acontecer principalmente quando você estiver trabalhando com níveis de volume de master muito alto quando o seu objetivo vai ter master muito alta o grau de limitação que você vai ter nos seus limites vai entortar muito a sua mix tá mas mesmo que isso ocorra não tem problema você volta no projeto de mix e vem fazendo as correções necessárias você vem reajustando a coisa tá foi por isso que como eu falei lá no início que aquela mix que eu botei para tocar para vocês desligando os pluguinhos de master ela estava um padrão um pouquinho fora por quê? porque eu já tinha feito a masterização foi uma master um pouco mais alta e aí isso entortou a minha mix e eu precisei fazer alguns ajustes tá bom? então não tem problema se você após a master precisar fazer ajustes de mix eu acho isso atualmente eu tenho achado isso mais fácil do que você tentar ficar prevendo o que vai acontecer na master tá é claro que com o tempo você vai conseguindo um pouco dessa habilidade de previsão mas eu acho ainda mais fácil para quem está começando chegar numa mix bem equilibrada fazer a master e se precisar volta para fazer as as correções e para a gente poder fechar o nosso conteúdo aqui de hoje a coisa mais importante de tudo isso que eu falei aqui é a gente não perder o foco na música a gente não pode esquecer que mixagem é sim um processo técnico mas mixagem é também um processo artístico e tudo que é arte não tem regras rígidas então eu escrevi aqui busque sua marca comece a reparar o quanto as mixagens variam entre estilos dentro de um mesmo estilo entre discos de um mesmo artista e até mesmo dentro do mesmo disco então se você começar se você pegar bota uma playlist variada aí e começa a ouvir você vai reparar que existe uma margem relativamente grande tá de variação dessas coisas todas que a gente falou aqui variação de plano de volume variação de balanço tonal de repente você vai ter uma música que tem uma quantidade de grave de sub muito maior porque cabe para aquele estilo de repente você vai ter uma música que é mais agressiva nos médios porque cabe para aquela música de repente você vai ter uma música que tem uma caixa de bateria muito alta de repente você vai ter uma música que vai ter uma bateriazinha mais comportadinha tá então você tem uma margem de variação grande por que eu estou te falando isso porque isso te permite a não ficar tão preso nessa coisa de achar que tem uma regra tem um padrão de tudo que você vai fazer no áudio você tem que ter aqueles numerozinhos ali tem que atingir aqueles numerozinhos tudo isso todos esses números eles são apenas receitas são apenas pontos de referência para a gente começar a trabalhar mas se você precisar fugir um pouco disso para a coisa soar da forma que está na sua cabeça para soar da forma que está na cabeça do artista não é nenhum crime tá bom então eu concluo dizendo os padrões que vimos aqui são apenas pontos de partida mas acredite na sua identidade construa a sua assinatura porque mixagem também é isso mixagem também é você colocar uma identidade ali você também colocar a sua assinatura ali e você buscar sabe a sua característica a sua personalidade mesmo que isso fique um pouquinho fora do padrão não é crime nenhum é claro que você não pode extrapolar esse limite você não pode cruzar esse limite e fazer a coisa soar armadora soar com os volumes muito estranhos soar com coisa muito descolada na mixagem isso aí não é legal mas desde que você esteja dentro de uma faixa vamos dizer assim profissional você pode se dar um pouco da liberdade de variar um pouquinho isso aí se você pegar eu repito se você pegar várias produções consideradas produções grandes e fazer uma comparação você vai ver que tem ali o grau de variação dessas questões de volume de frequências e outras coisas aí dentro do universo da mixagem tá bom? então deu aí uma hora certinho de conteúdo o lance agora é vocês pegarem isso tudo que eu falei é uma série de insights no final vou baixar vou liberar o pdf pra vocês baixarem vocês vão pegar esse pdf vão pegar essas dicas e vão trabalhar isso vão trabalhar esses insights pra você tentar aprimorar a sua forma de trabalhar e vamos lá vamos lá